Ele só precisava conseguir um emprego e começar a ganhar dinheiro. Mas o Sr. Cristal já tinha que limpar seus vidraços. O chefe Pisguete estava com todos os pratos secos. Era um daqueles dias em que ninguém precisava da ajuda de um macaco. Ah, eu queria ter um funcionário com quatro mãos. Um funcionário com quatro mãos? Ali estava alguém que precisava mesmo de um macaco. O kitandeiro ficaria tão feliz com a ajuda de um macaco. George podia ganhar dinheiro para comprar o forno em um dia. Oi, você trabalha aqui? Perfeito, eu preciso escolher bananas. Pode me ajudar? Elas têm que ser super doces. Vou fazer uma torta de banana com creme para a mamãe. George sabia muito bem como encontrar as bananas mais doces. Essas bananas deviam ficar embaixo do balcão, não em cima. Que tal pegar o cacho atrás de você? Não as bananas na sua frente, as que estão atrás. Obrigado. Esse foi o melhor atendimento que eu já tive em uma loja. Você pode pegar os picolés de uva para mim, por favor? Você não gosta de picolé de uva? De que tal limão? Pode pegar os picolés de limão, por favor. Os picolés de limão estão acima dos picolés de uva. Você não gosta de picolé de limão? Bom, estamos ficando sem opção. Que tal picolé de cereja? Pode pegar os picolés de cereja? Estão acima dos picolés de limão. Obrigada. Macaco. Acho que minha pirâmide não era tão perfeita. O que é isso aí? É o desenho da nossa nova vitrine. Ela vai ter árvore, bolas coloridas e enfeites. Ai, eu estou louca para ver. Eu também, mas só posso montá-la quando meu filho voltar. É melhor colocar o desenho no lugar seguro. Puxa, estava bem aqui. O quitandeiro não tinha que esperar pelo filho. George podia montar a vitrine para ele. Primeiro, tinha que achar uma árvore. E achou uma atrás das caixas. E bolas coloridas. E para prender as bolas, achou os cordões bem engraçados. Oi, George. Eu... Eu não sei quanto paga o macaco, mas devia pagar o dobro. Eu nunca vi alguém tão prestativo. Nem eu. Você trabalhou aqui o dia todo ajudando os fregueses e fez isso? Oi, pai. Essa vitrine que você fez está atraindo muitos fregueses. A loja está cheia. Está mesmo. Acho que é a nossa primeira liquidação de Natal no mês de julho, feita pelo nosso pequeno funcionário, George. Um garoto da cidade nunca deve ter visto esqui cross country. É o jeito mais divertido de andar na neve profunda. Eu tenho um par de esquis para você. Quer vir comigo? Aquilo era divertido. E George estava esquiando como um... Como um macaquinho esquiando. George tinha uma bela vista lá de cima. Ele podia ver casas e fazendas. E lá estava a casa dele. Então, George achou que seria melhor ir para casa naquele momento, porque o chocolate já deveria estar pronto. E ninguém pode resistir ao chocolate dizendo Me beba agora. Nem mesmo o homem de chapéu amarelo. Mas o que será que é isso? Eu vou lá olhar rapidinho. Espere aqui. Hum, aquilo não era bom. Ele estava ficando cada vez mais longe de casa. Ei, George! Aqui embaixo! Não consegui achar o que fez aquele barulho. Vou para casa agora. Divirta-se! Pelo menos, era tudo descida dali em diante. Ele achou que estaria em casa em pouquíssimo tempo. Tinha que haver um jeito de pegar um esqui. Bom, um esqui era melhor do que nenhum. Um esqui era melhor do que nenhum. O porco estava bem longe do que nenhum. E aquele porco estava bem longe de casa. Agora, George conseguiu ver o que fazia aquele barulho. Um porco ficou frio e perdido. George estava quase no topo. O porco estava bem longe de casa. Ele nem sabia se podia ajudar. Não podemos deixá-lo aqui. George ficou imaginando como foi que um porco se perdeu lá em cima. E o pior de tudo, como é que ele ia descer? Eles precisavam de um treino. O que é que ele ia descer? Ele saiu ontem à noite antes da nevasca começar. Ele nunca tinha visto a neve antes. Deve ter ficado impressionado com ela. Agora, George compreendeu que precisava afastar a casinha do tronco da árvore. Assim, o Jump não ia conseguir pular nela. Nenhum esquilo ia conseguir pular do tronco da árvore até a casinha com aquela distância. Problema resolvido. Pular direto parecia perigoso. Então, o Jump descobriu que havia outra opção. George queria ficar para ver os pássaros comendo felizes. Jump estava em casa nas árvores. Por isso, George precisava remover a casinha para longe das árvores. Mas para onde? O que é que ele ia fazer? Uh-huh! Uh-huh! Só tinha um jeito de parar aquele esquilo. George montou guarda para ter certeza de que os pássaros iam comer. Isso funcionou. Ele não saiu daquele lugar até que a casinha estivesse vazia. Uh-huh! Nenhum esquilo podia comer tanto. O que ele estava fazendo com tudo aquilo? Uh-huh! 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 Jump não estava comendo a comida dos pássaros. Mas por que ele estava trazendo para cá? Uh-huh! Aquela é a travessa que o Bill sempre enche de comida para esquilo. Uh-huh! É claro! O Bill não estava lá para colocar a comida, por isso o Jump estava fazendo isso. Uh-huh! Uh-huh! Então o George levou muita comida e o Jump deixou a casinha dos pássaros em paz. Ali precisava de muita comida, porque o Jump não era o único que estava comendo. Uh-huh! Uh-huh! Mesmo sem os coelhos para alimentar, o final de semana no campo acabou sendo muito legal. Uh-huh! Ali no lado de fora havia o melhor jogo de gato tentando pegar um avião da história. Uh-huh! Ah! Uh-huh! Isso não estava aqui antes. Deve ter sido o que eles fizeram com aqueles ossos. Nhoque queria aquele avião. George queria ajudar Nhoque a descer, mas ele não conseguiu alcançá-lo. Só porque desmontou não significa que esteja quebrado, George. Mas talvez fosse importante saber o lugar de cada um. Muito bem, então. Vamos ver o meu esqueleto. Mas acabamos de pedir a sobremesa. Sobremesa? Ah, mas é claro, é claro, essa minha cabeça. Mas estou ansioso para ver como vocês montaram meus ossos preciosos. O esqueleto do George não ficou tão bom quanto aquele outro. Mesmo quando eles pareciam que eram iguais. Se eles são parecidos, podia-se descobrir os lugares de cada osso usando o outro como guia. Então, estou esquecendo de alguma coisa? Ou já é hora de irmos ver como vocês cuidaram do meu bebê? Ah, já está mesmo na hora. Ah, eu estou nervosa. Ah, mas você não precisa ficar nervosa. Está tudo certinho. George já havia terminado um lado do esqueleto, quando percebeu... que os dois lados eram iguais. Só que opostos. Ele podia terminar combinando os ossos restantes com os que ele já havia feito. Nhoque queria que aquele jogo com os ossos acabasse logo, para que eles pudessem brincar de alguma coisa legal. Tenho que admitir que estou preocupado. Nenhuma pessoa além de mim mexeu nesses ossos até hoje. Só o melhor do nosso pessoal participou. Mas o seu melhor pessoal é um macaco e um gato? George! Bom, essa não foi a cabeça que nós colocamos. Parece que o George andou fazendo algumas trocas. Eu só não sei por quê. Eu sei. O macaco está certo. O macaco está certo? A outra cabeça não encaixava direito. Acho que o George combinou corretamente a estrutura craniana. Podia ter emprestado isso há muitos anos. Quero que o George cheque meus futuros trabalhos. E isso ficou registrado como a primeira descoberta científica feita por um macaco. Ajudado por uma gata de um restaurante italiano. Então está certo. Quem dá um dólar por esse cone de trânsito incrivelmente amarelo? Eu dou. E nós temos um dólar. Quinta dois, quinta dois, seis, 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 seis... Sem falar tão rápido quanto o Sr. Titi. E bendito para o amigo do Chapéu Amarelo Grande por 10 dólares. Legal! Aquelas eram as luvas do George. Ou seriam as luvas dele se o George desse o maior lance. Então está certo. Vamos começar o leilão com um dólar. Quem vai dar um dólar por essas luvas? Eu! Tá bom, nós temos um dólar. Mais alguém? Eu! Agora temos dois. Eu quero três. Três. Alguém dá três. Vendido para o macaco ali no meio. Opa! Que legal! George, você deu o lance pelas luvas sozinho? Olha, você é mesmo um macaquinho muito esperto. Mas eu já sabia disso. Pipoca? Tudo bem, George. Assine aqui. Agora o Sr. me deve cem dólares. Ah, eu posso ver isso? George, cem dólares é muito dinheiro. Ah, como eu posso explicar isso? Então esse é o dinheiro que você tem. E esse é o dinheiro que você precisa. É, mais ou menos. Puxa, é muito dinheiro. O George lembrou de como ele trabalhou duro para ganhar um dólar. Ele teve que lavar o porco Mike Duas vezes. Para conseguir o dinheiro para pagar pelas luvas, o George teria que lavar Mike cem vezes. No mínimo. Teria muito porco pela frente. Eu sei. Fala para a Sra. Wayne que você se enganou e achou que as luvas custavam só um dólar. A Sra. Wayne é legal. Ela não faria você pagar cem dólares se soubesse que se enganou. Mas um dólar é muito menos dinheiro do que cem dólares. A biblioteca não poderia comprar nenhum livro. Então, podemos leiloar as luvas de novo e o Sr. Glass pode comprá-las por cento e um dólares. Ah, ótima ideia, Marco. Estou sempre pensando. Então, vamos lá. Bom, o leilão vai começar com a quantia de cem dólares. George? Por que o Sr. Glass não está dando lances? Com licença, deixa eu tentar. Vocês perceberam que essas luvas têm elefantes? Elas são vermelhas. E... São duas luvas. Isso, uma para cada mão. Ou o pé. Ele ainda não deu lance. Puxa, o Sr. Glass não está lá. Ah, não. O tempo estava passando. Se o George não conseguisse vender as luvas, cem porcos estavam prestes a ficar bem limpinhos. Eu vou procurar o Sr. Glass. Continua tentando vender as luvas. Vejam, além de luvas, são protetores de orelhas. Sr. Glass! O senhor ainda quer aquelas luvas? Ah, com certeza. Eu amo aquelas luvas. Elas são únicas. Ótimo. Porque o George não tem cem dólares, então colocou as luvas em leilão para o senhor poder comprá-las e a biblioteca conseguir cento e um dólares. Só que agora só temos um minuto de leilão. Espera aí. Como vão chegar ao leilão em um minuto? Olhem, e são duas luvas. E a lã veio de uma ovelha muito bacana, que se chama Carmen. Fala sério. Ninguém vai comprar essas luvas. Parem! Essas luvas! Eu vou pagar cento e um dólares. Vem, que dá! Aquilo era ótimo. A biblioteca ganhou cento e um dólares. E o George não teria que lavar cem porcos. Mas ele ia sentir saudade das luvas. Não se preocupe, George. Faço outro par de luvas para você. Com girafas. Você quer ouvir a ópera agora? George, por que tem um espanador na sua cabeça? Ah, já entendi. Já que a Betsy não pôde ir à ópera, você quer ensinar para ela? Aquilo ia ser mais difícil do que ele pensava. Se George teve dificuldade para fazer uma personagem, como ele iria fazer todas? Então, o George percebeu que ele tinha o elenco todo bem na ponta dos seus dedos. Eles só precisariam de fantasias. Os detoxes ficaram bons. Os atores conseguiam ir e vir bem rápido. Mas João e Maria estavam com o mesmo tamanho dos pais. E George precisava de alguma coisa maior para os adultos. Agora eu sei para onde vão meus pares de meia. A meia sorridente poderia ser o mago. As luvas térmicas poderiam ser o pai e a mãe. Ah, peraí. O que eu fiz com aquelas luvas? Mas ele ainda precisava de uma bruxa e de uma fada. E agora, onde ele poderia encontrar uma fada? Ela teria que ser mágica. E bonita. E doce. E... O George conhecia a garota perfeita para o papel. Os cenários tinham que ser fáceis de trocar. A ópera do George estava pronta para começar. O George quer saber se nós podemos ir aí. Ele tem uma surpresa para a Betsy. E aí, o que é isso? Shhh! O espetáculo já vai começar. Espetáculo? Me dê a mão, vamos dançar. É João e Maria! Que gracinha! Olha o mago! E então eles adormecem. Ai, agora vem a minha parte preferida. A parte da fada. Espalhando bandas e graça. Sou eu! Eu sou a fada! A parte da fada quebrou. As crianças despedem. Uau! Olha a bruxa assustadora. Ai, cuidado! Jogar os biscoitinhos. Vão curar. As crianças despedem. Isso foi muito bonito, George. Foi maravilhoso, George. Obrigada. Obrigada. Foi tão fantástico que eu até esqueci de me coçar. Ainda está triste por não ter ido à ópera? Não. Eu tenho certeza de que a do George estava muito melhor. Mas eu fiquei pensando... O que você acha de balé? Esqueci este saco de bolas de gude para o Sr. Jubel. O porteiro já chegou? Primeiro um cachorro na portaria, agora um macaco. Só falta um elefante. Assine aqui, por favor. Que dia mais estranho. George foi entregar o saco imediatamente. Ele era um ótimo macaco porteiro. Talvez George estivesse se saindo melhor. Randonley Jr. comia bem rápido. Ainda bem que George tinha pegado umas folhas na árvore. Mas Randonley Jr. não gostou das folhas da árvore. Ele só gostou das folhas das flores. Randonley compreendeu. Ele só gostava de um tipo de ração. Ele e Randonley Jr. eram exatamente iguais. Então, alguma coisa estranha aconteceu. Randonley Jr. se pendurou em um galho... E parou de se mexer. Talvez Randonley Jr. precisasse de mais comida. Randonley precisava pegar mais folhas das flores e rápido. Quando Randonley chegou ao saguão... Não pôde acreditar no que viu. Nada estava errado. George também não podia acreditar no que via. Randonley estava sujo... E fedendo a lixo. Randonley precisava daquela comida. Mas George não queria um cachorro sujo em seu saguão limpo. Era o Randonley versus o Macaco Randonley. E venceria. Oh, minhas flores! A senhorita Klopotsnik venceria. Elas não são... Puxa vida! Tem serralha neste buquê. Eu sou alérgica a serralhas. Bom, pelo menos o saguão estava com cheiro melhor agora. Quando Randonley voltou... Randonley Jr. estava em um minúsculo saco de dormir. Onde ele o conseguiu? Randonley iria esperar até que seu amigo acordasse. Ele tinha certeza de que não demoraria. Que isso? Tem lixo espalhado por todo o chão. George está no saguão. E você está olhando para um galho. Vou medir sua temperatura, Randonley. Dias e dias se passaram. Mas Randonley Jr. continuou enrolado naquele saquinho compacto. Randonley tentou fazer Randonley Jr. sair e brincar. E nada. Randonley tentou fazer Randonley Jr. sair e cantar. E nada. Enquanto isso, George continuava tomando conta do saguão de manhã enquanto o porteiro estava na aula. Ele se saía muito bem. A maioria das vezes. Duas semanas depois, o porteiro voltou a trabalhar de manhã. Tchau, George. Mas Randonley Jr. continuava dormindo. George sabia como acordá-lo. Parecia que o amigo deles ia dormir para sempre. Mas então, o saco de dormir abriu. E dele saiu... Uma borboleta? Para onde Randonley Jr. tinha ido? Ele estava vazio. Quer dizer então que... A borboleta era Randonley Jr. Por isso ele dormia tanto. Deu muito trabalho para as asas crescerem. Um amiguinho deles havia crescido. Cachorrinhos se transformam em cachorros. Macaquinhos se transformam em macacos maiores. E lagartas se transformam em borboletas. Randonley ficou feliz por seu amigo ter acordado. Mas também meio triste. Porque Randonley Jr. não queria mais viver do lado de dentro. O dia estava lindo. Um dia perfeito para voar. Eles sentiriam falta do amigo, mas Randonley Jr. estava pronto para sair e ver o mundo. Graças a eles. Randonley estava orgulhoso. Ele foi um ótimo pai de lagarta. Macaco recepcionista. Mas ele também tinha aprendido que seu trabalho poderia ser feito por um macaco. Mesmo assim, Randonley ainda era melhor nisso. Não consigo nem fazer minha primeira entrega. Como é que eu vou terminar o trajeto inteiro a tempo? Aí, se não vai entregar os jornais, que tal me empurrar na neve? Nunca usei o tobogã na vida. Até agora está ótimo. Obrigado por pensar nisso, George. Bom dia. Obrigado, meninos. Segura aí. Eu vou ter que virar nessa curva. Como é que eu viro? Meninos, vocês estão bem? É, eu confesso que não entendo muito de tobogãs. Eu sou muito fã de esportes na neve. Acho que passei muito tempo brincando com meus trenzinhos. Mas talvez tenha outra coisa aqui que você possa usar no lugar dele. George! Foi então que George percebeu. E você pode virar inclinando. George, você é um gênio. Por que eu não pensei em inclinar? É assim que a gente vira um tobogã. É melhor levar aí o cobertor. Podem precisar dele. Segura aí, George. Lá vem a curva da Rua Lake. Inclina, George. Inclina ao máximo que já inclinou na vida. Só faltam dois jornais. Bolsa de ouro, lá vou eu. Só que... Eles não iam a lugar nenhum. A descida havia acabado. Então George percebeu. Ótima ideia, George. Podemos transformar esse cobertor em vela e deslizar sobre a área plana. Se ao menos ele tivesse duas varas... Depois que a vela estivesse em forma de vela, eles precisavam prendê-la nas varas. Prendê-la no mastro e a retranca foi facílimo. Com a vela no lugar, iriam sair rapidamente. Mas o mastro saiu voando. E se deixarmos a retranca pra fora pra que a vela pegue o vendo? Seu jornal, Sr. Thorston. Eles não precisavam ir ao redor do lago. Eles podiam atravessá-lo. Boa ideia, George. Faça as honras. Legal pra um garoto da cidade. Ela é muito bonita. Não teria conseguido sem você, parceiro. Porque quando se tratava de entrega de jornal, sempre era uma navegação tranquila com o Pio. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma